Olá, meus amigos! Boa noite! Alegria receber vocês aqui na nossa casa mais uma vez, para mais uma Live at Home. E antes de começar, eu preciso te dar uma informação. A nossa ideia é sempre fazer essa transmissão ao vivo, mas hoje, excepcionalmente, a gente está estreando uma gravação para você. Isso que você está assistindo agora foi gravado ontem, quinta-feira à noite, porque, excepcionalmente, essa semana, eu e a Dani, minha esposa, a gente está numa agenda fora, numa viagem, e a gente não quer quebrar o programa de toda sexta-feira à noite, trazer algo novo para você. Então, a gente gravou a adoração e a mensagem na quinta-feira à noite para compartilhar com você. Mas, a partir da semana que vem, a gente está ao vivo aqui, mais uma vez, e, inclusive, com o meu amigo Alessandro Villasboas. Vai ser bom demais, não perca. Eu quero te convidar a preparar seu coração para aquilo que a gente vai ministrar ao Senhor nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor e, depois, a gente vai mergulhar na palavra. Eu estou com uma mensagem aqui ardendo no meu coração. Ela nasceu de uma mensagem que meu amigo Jordão Teixeira me enviou na semana passada. Ele me enviou algo muito precioso e, na conversa com ele, aquilo queimou no meu coração. E eu sabia que era uma semente que Deus estava me dando para preparar uma mensagem. E isso me envolveu durante essa semana. Meu coração está queimando e eu sei que vai te abençoar muito. Então, fica ligado aí com a gente. Vai ser muito especial. Que você esteja com teu coração preparado, teus ouvidos espirituais abertos para receber da palavra do Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Cronicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. O título dessa mensagem é Pede-me o que queres. E a palavra do Senhor diz assim, 2 Cronicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você e nenhum depois de você terá. Queridos, esse texto ele é muito forte, ele é muito poderoso e Salomão aparece aqui no relato bíblico como um sinal, como uma marca profética de um novo tempo sobre o povo de Israel. O nascimento de Salomão também, ele é um selo, é uma marca da restauração para Davi e Batseba. O filho que Davi tinha gerado em Batseba, quando ela era ainda esposa de Urias, criança que a Bíblia faz questão de não mencionar o nome, morre mesmo depois de Davi clamar, se desesperar, jejuar diante do Senhor, o Senhor tira a vida daquela criança. Mas a Bíblia diz que depois da criança morta, Davi adora o Senhor e depois disso ele ainda consola a sua esposa Batseba e a Bíblia fala que ele gera nela uma nova criança, Batseba engravida e o nome dessa criança seria Salomão. O nome dele foi dado mesmo antes do seu nascimento. Então em 1 Cronicas capítulo 22, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, Mas veio a mim essa palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz e eu farei com que ele tenha paz com todos os seus inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. O nome Salomão significa paz e Deus está dizendo, olha, depois da vida haver tanta guerra e tanto derramamento de sangue, tanta morte durante o seu reinado, Deus diz eu vou trazer um tempo de paz sobre a vida de Israel e o que vai marcar esse novo tempo vai ser o nascimento de uma criança, seu filho de Batseba e o nome dele será Salomão, que significa exatamente aquilo que ele vem marcar com a sua vida, que é paz. A Bíblia fala que quando essa criança nasceu, a Bíblia diz que o Senhor o amou e Davi pega esse seu filho e coloca ele nas mãos do profeta Natão, o mesmo profeta que profetizou a morte do primeiro filho de Davi com Batseba e a Bíblia diz que Natão pega essa criança no colo e ele o chama de G de Dias, que significa amado de Javé ou amado de Deus, amado do Senhor. Agora, olha quanto elemento, quanta coisa, quanta riqueza que tem, quanta palavra profética em relação a tudo que esse rei, que essa criança seria. Quando a gente lê a continuação do texto que nós lemos de 1 Cronicas capítulo 22, nós vemos pela primeira vez na Bíblia Deus declarando que seria o pai de alguém, que seria o aba de alguém e Deus está falando justamente a respeito de Salomão. Então, 1 Cronicas capítulo 22, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, é ele quem vai construir um templo em honra do meu nome, eu serei seu pai e ele será meu filho e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Querido, Davi estava falando aqui de uma profecia que havia sido dada por Natan e na continuação desse texto, então primeiro esse texto já é muito especial porque é a primeira vez que Deus diz, olha eu vou ser o aba, eu vou ser o pai de alguém e na continuação desse texto, Davi ora pelo seu filho Salomão que iria assumir o reino em seu lugar e a palavra do Senhor diz assim, agora meu filho que o Senhor seja com você para que você consiga construir o templo do Senhor, seu Deus, conforme ele disse que você faria, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que obedeça a lei do Senhor, seu Deus, quando ele o puser como líder sobre Israel. Queridos, quando nós olhamos para o início do reinado, a gente pode dizer do ministério, do chamado de Salomão a gente percebe que ele seguiu todas as ordens do seu pai Davi dá várias ordens para ele sobre como adorar o Senhor, como construir o templo, como lidar com os levitas, com a arca e Deus dá a ele, Davi dá a ele, Davi seu pai dá a ele várias direções de o que ele deveria fazer como ele deveria tratar algumas pessoas e a gente vê no relato bíblico que Salomão seguiu cada orientação do seu pai Davi e ele foi muito zeloso com o Senhor e ele dedicou todas as suas forças a ser fiel ao seu pai Davi e a Deus A Bíblia diz que Deus olhou para tudo isso e Deus exaltou muitíssimo a Salomão Primeira Crônicas capítulo 29, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado Como nenhum rei em Israel jamais tivera E a Bíblia fala de uma noite que depois de ter oferecido mil holocaustos de adoração ao Senhor O próprio Deus aparece para Salomão e diz Peça-me o que você quiser e eu te darei Querido, o que mexe com o meu coração nesse texto não é simplesmente o fato de poder pedir qualquer coisa para Deus Na verdade o que mexe com o meu coração quando eu olho para esse texto É pensar que Salomão agradou a Deus a ponto de Deus chegar para ele um homem e falar Cara, pede qualquer coisa, peça o que você quiser que eu vou te dar Quando eu li esse texto eu pensei, olha, talvez eu no lugar de Salomão falasse Deus, eu não quero nada Só ouvir isso do Senhor, que o Senhor está querendo me dar qualquer coisa que meu coração deseje Que eu peça, isso já é mais do que o suficiente O que mais eu poderia querer além de ouvir isso do Senhor Mas a verdade é que Salomão faz um pedido para Deus E é verdade também que ele se sai muito bem Porque o pedido que Salomão faz estava alinhado com o coração de Deus E existia uma sinceridade altruísta no pedido de Salomão A Bíblia diz que o pedido de Salomão foi atendido por Deus Ele achou graça diante de Deus com aquilo que ele pediu A Bíblia diz que poderosos do mundo todo passaram a procurar Salomão Para ter audiências com ele, para ouvir da sua sabedoria Salomão se tornou o homem mais sábio da história O rei mais sábio de todos os tempos E a sua sabedoria, a fama da sua sabedoria Se espalhou pelas nações E a Bíblia diz que nunca houve nem haverá rei tão sábio quanto Salomão 1 Reis capítulo 4, versículo 29 a 31 diz assim Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinários E uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente Bem como de toda a sabedoria do Egito Ele era mais sábio do que qualquer outro homem Mais do que o Israelita Etã Mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol E a sua fama se espalhou por todas as nações ao seu redor Querido, quando a gente olha todo o contexto envolvendo a vida de Salomão Todas as palavras proféticas A restauração que Deus fez com o nascimento dele A forma que ele agradou o coração de Deus As palavras que Deus deu Que seu reino seria de paz Toda a sabedoria que Deus lhe deu Atendendo o seu pedido Quando nós olhamos para a vida de Salomão Nós vemos que ele tinha tudo Para ser o rei mais incrível da história de Israel Ele com suas atitudes, ele atraiu o favor de Deus A Bíblia fala que ele terminou o templo Ele levou 20 anos construindo o templo E ele ofereceu sacrifícios de adoração ao Senhor E a Bíblia fala da aprovação de Deus A Bíblia fala que Deus derrama fogo no céu para consumir o sacrifício A Bíblia fala que a glória do Senhor encheu o templo A fumaça da glória de Deus Encheu o templo a ponto dos sacerdotes não conseguirem prestar o seu ofício Porque a glória de Deus era tanta A fumaça era tanta que eles não conseguiam enxergar Eles não conseguiam prestar o seu ofício Ele foi o rei mais sábio, mais poderoso E mais rico que já havia existido E Salomão foi fiel por pelo menos 24 anos Mas com o passar dos anos Salomão se perdeu E na verdade a Bíblia traz em vários livros Em crônicas, reis, eclesiastes, cantares, provérbios A Bíblia traz muitos detalhes sobre a vida de Salomão Mas a partir de um certo momento na vida de Salomão Quando ele se perdeu A verdade é que a Bíblia passa a trazer pouquíssimos detalhes Sobre como ele acabou a sua história A verdade é que Salomão Que era um grande orgulho de Israel Ele passou a ser um motivo de vergonha A Bíblia fala que Salomão tomou pra si Várias mulheres estrangeiras de outros povos E povos dos quais Deus havia proibido Que o povo de Israel se relacionasse Deus tinha dado ordens claras E dito, olha, mulheres dos moabitas, dos amonitas Deus faz uma lista desses povos E Deus fala dessas mulheres Vocês não vão tomar mulheres esposas pra si Ou vocês vão se corromper com os seus deuses E a Bíblia diz que Salomão teve mil dessas mulheres Setecentas esposas e trezentas concubinas E a Bíblia diz que a medida em que Salomão foi envelhecendo Essas mulheres o induziram a prestar culto aos seus deuses pagãos E a Bíblia fala em um texto que o coração de Salomão já não era mais totalmente do Senhor Salomão se rendeu a essa adoração pagã de outros deuses A Bíblia fala, eu acho muito interessante a expressão que a Bíblia usa Que ele se rendeu ao culto ao repugnante Deus dos amonitas Moloque Moloque era um demônio Onde a adoração, o culto a Moloque Envolvia queimar crianças vivas Então os pais geravam crianças E essas crianças quando ainda eram bebês Eram queimadas vivas Em adoração a Moloque E Salomão Caiu ao ponto de prestar culto A esse demônio A Bíblia diz que Salomão levantou Muitos altares Pra todos os deuses De todas essas mulheres Olha que loucura isso E a Bíblia diz que a consequência disso Foi que Deus irou-se com Salomão Por ele ter se desviado E chega uma hora que Deus diz pra ele Olha, já que essa é a sua atitude Eu vou tirar de você o seu reinado Inimigos A Bíblia fala que inimigos começaram a atacar o reino E a verdade é que Salomão teve muitos problemas com isso Salomão não morre em ditosa idade Como a Bíblia fala sobre Davi Ele viveu cerca de 58 anos E quando Salomão morre Ele deixa no seu lugar Como herdeiro do trono O seu filho Jeroboão E a verdade É que Jeroboão Era um grande tolo Quando Salomão morre Jeroboão assume o trono E em pouco tempo Com a sua primeira atitude Ele faz com que 10 das 12 tribos de Israel Se rebelem contra ele E inicia aqui o triste período Que a Bíblia chama do período Do reino dividido Onde duas tribos só ficaram do reino de Salomão E 10 tribos de Israel Romperam com ele E a Bíblia diz que o povo de Israel Vivia em guerra A partir desse momento Com eles mesmos Agora irmão Como que esse cara Que começou tão bem Foi parar desse jeito Na semana passada Quando a gente estava aqui Para fazer inclusive A transmissão Da Live at Home Na semana passada O meu amigo Jordão Teixeira Me mandou Uma mensagem Um grande adorador do Senhor E ele me disse o seguinte Ele falou Farley Eu estava aqui Estudando a palavra de Deus E eu estava estudando A vida de Salomão E eu estava vendo Quantos sinais proféticos Envolveram a vida O nascimento desse homem Eu estava vendo Como Deus o escolheu Como Deus o abençoou Como Deus deu sabedoria a ele Fez dele o homem mais sábio da terra Mas mesmo assim Esse cara caiu Ele se perdeu E ele terminou seus dias muito mal Prejudicando toda a sua descendência E ele falou Cara, eu estava olhando para isso Farley E isso me encheu de temor E ele falou Se esse homem Que era o homem mais sábio Da terra Ele caiu Ele falou O que será de nós Deus tenha misericórdia de nós E queridos Foi muito interessante Porque quando eu ouvi Essa mensagem Do Jordão Eu disse para ele Eu falei Cara, essa é uma pergunta Que eu já tinha feito para Deus E quando eu comecei A olhar para o meu coração E lembrar De como foi exatamente O momento O tempo em que eu levei Isso para Deus Em busca de uma resposta Eu falei Não só para Deus Deus, como que esse cara Que era tão sábio Se perdeu O que vai ser da gente Mas eu comecei A questionar a Deus E falar Deus Esse cara se perdeu Ele se rebelou Contra o Senhor Ele, mesmo depois De ter visto tantas coisas Do Senhor A mão do Senhor Agindo em favor dele Ele rejeitou O Deus de Israel E ele caiu Em idolatria E eu falei Deus, como que o Senhor Na sua palavra Pode dizer Que esse homem Era o homem mais sábio Da terra E querido Eu creio Que eu tenho Uma resposta Para te dar Assim como eu dei Para o meu amigo Jordão Teixeira A primeira coisa Que eu quero fazer É que eu quero fazer Uma distinção Muito clara Aqui Entre sabedoria E inteligência A sabedoria Ela não é exatamente A mesma coisa Que a inteligência E a Bíblia diz Que Salomão Não era só inteligente A Bíblia diz Que Salomão Era sábio Agora Qual é a diferença? A sabedoria Ela tem a ver Com o conhecer O saber Mas não só Com o saber E com o ter inteligência Mas com Como saber A melhor maneira De usar essa inteligência Então a sabedoria Ela envolve A prudência O equilíbrio O ser astuto O ser maduro Então o ser sábio Vai muito além De ser inteligente E na verdade Isso é tudo Que Salomão Não foi mais A partir de um certo Momento da vida dele Mas o que aconteceu? E a verdade É que no fim Da sua vida Salomão Não atentou Para o seu próprio Conselho Salomão reconhece Em Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 8 Salomão diz assim O fim das coisas É melhor Do que o seu começo Por quê? Porque esse cara Ele começou Muito bem A sua vida O seu ministério A sua caminhada Com o Senhor Mas ele terminou Mal E agora O que aconteceu Com a sabedoria Desse homem E eu respondo Salomão rejeitou Seu próprio conselho Provérbios Capítulo 9 Versículo 10 Diz assim O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria E o conhecimento Do santo É Entendimento O que a Bíblia Está falando aqui É que a sabedoria Começa Em se temer O Senhor Agora querido Qual é a resposta Para isso? Como que o homem Mais sábio da terra Se perdeu E agiu como louco Quando Salomão Perdeu o seu temor A sabedoria Foi comprometida Quando Salomão Abriu mão do temor A sabedoria Que ele tinha Que Deus havia lhe dado Foi comprometida Quando Salomão Escolheu Abraçar A imoralidade E comprometer A sua santidade Ele comprometeu também O seu entendimento O seu discernimento E a sua sabedoria Agora eu quero que você Entenda algumas coisas Comigo A verdade é que Salomão Começa a sua caminhada Cheio de temor Pelo Senhor A Bíblia fala Que ele obedece As ordens Do seu pai Ele segue Todo o protocolo Em relação ao templo A adoração Ao Senhor E a Bíblia fala Olha que interessante Esse texto Quando eu estava estudando Ontem Mexeu demais com o meu coração Olha o nível de zelo Desse homem A Bíblia fala Que estrategicamente Salomão Trouxe paz Para o povo E a Bíblia fala Que estrategicamente Ele se casa Com a filha Do faraó do Egito Na verdade Esse casamento Foi um acordo De paz Para que as duas nações Pudessem viver bem E a Bíblia diz Que Salomão Constrói o templo Do Senhor E simultaneamente Ele constrói Também O palácio real E olha Como é incrível Esse texto Segundo Crônicas Capítulo 8 Versículo 11 Diz assim Salomão Levou a filha Do faraó Da cidade de Davi Para o palácio Que ele havia Construído Para ela Pois dissera Minha mulher Não deve morar No palácio De Davi Rei de Israel Pois os lugares Onde entrou A arca do Senhor São sagrados Esse cara Levou 20 anos Para construir O templo E o palácio real Mas a Bíblia diz Que ele não levou A sua esposa Para o palácio Que era de Davi Por quê? Simplesmente Porque a arca do Senhor Tinha passado Tinha estado No palácio De Davi E ele falou Olha, eu não quero Colocar Essa mulher Que é egípcia Apesar de ser Minha esposa Mas ela é uma egípcia E eu não quero Colocar ela Em lugares Por onde a arca Da aliança Passou Então olha o zelo Olha o tamanho Do temor Desse homem E aqui a gente Precisa entender Algumas coisas Existe uma diferença Muito grande Entre medo E temor Eu vou tentar Explicar isso Para você Com um exemplo Muito simples É um exemplo Até bobo Mas eu gosto Dos exemplos Simples Porque eles se aplicam Para qualquer pessoa E eles são fáceis De lembrar Então queridos Nós temos medo Por exemplo Do homem mau Que pode entrar Na nossa casa Nos roubar Fazer mal Para a nossa família Para os nossos filhos E nós temos medo Deles E o que nós fazemos Nós muramos As nossas casas Nós colocamos Grades na janela Nós colocamos alarme Nós nos protegemos Nós fechamos A porta da nossa casa Por quê? Porque nós temos Medo De que um homem desse Entre e faça mal Para a nossa família Agora Nós guardamos Dinheiro O ano em todo Às vezes Para tirar Alguns dias De férias Na praia E a verdade É que a maioria Das pessoas Amam o mar As pessoas Amam a beleza Do mar O cheiro Do mar Nós nos programamos Para passar Alguns dias Do ano Com a nossa família É um lugar especial Para que a gente Tenha lazer Para que sejam Dias especiais Nós tiramos Foto do mar Nós tiramos Foto com o mar Nas nossas costas Talvez a gente Sente E fique Durante horas Observando A beleza Do mar Agora Ninguém Brinca Com a força Do mar A não ser Que seja Muito tolo Apesar Do mar Ser lindo De ele trazer Alegria De ele ser Um lugar De desejo De tirar De tirar fotos De ele Guardar Nas nossas Lembranças Nós sabemos Que nós não Podemos brincar Com o mar Porque o mar Tem uma força Ele tem um poder E o mar Pode ser Mortal Então a verdade Então a verdade é que Quando nós tememos Alguma coisa Esse temor Estabelece limites Para até onde Nós podemos ir E eu quero fazer Essa distinção De um ladrão Que pode entrar Na nossa casa Nós temos medo Mas do mar Nós temos temor E a diferença Do temor Para o medo É que o temor Ele envolve Admiração Respeito E reconhecimento Alguém me disse Uma vez Que a bíblia alemã Traduz temor Como respeito Honroso Eu gosto muito De uma frase Do Irving McManus Que diz O que nós tememos Estabelece limites Para a nossa liberdade E queridos O temor Nos leva A ter O relacionamento Certo Com o sagrado Entenda o que eu vou te dizer Eu vou desenvolver Isso daqui para frente Mas a grande verdade É que o temor Ele nos leva Ele nos ensina A nos relacionarmos Da forma certa Com aquilo que é Sagrado Ele nos leva A conhecer o sagrado A experimentá-lo E a Entendê-lo Provérbios Capítulo 9 Versículo 10 Eu já li esse texto Mas eu queria ler de volta E diz assim O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria E o conhecimento Do santo É entendimento Eu percebo Que algumas pessoas Têm Uma imagem Muito distorcida Daquilo que é o temor E um dos maiores erros É confundir O temor Com o medo Eu lembro que uma vez A minha mãe Estava evangelizando Uma das minhas tias E em certo momento Expondo a Bíblia A palavra de Deus O evangelho A minha mãe falou Sobre o temor De Deus E essa minha tia Ela argumentou Uma coisa muito interessante Ela foi muito sincera E ela falou Olha Eu não consigo Entender isso Que você está me dizendo Por que Deus Ia querer Que eu temesse ele Por que Deus Ia querer Que eu tivesse medo dele Ela falou Você não está me dizendo Que Deus é pai Que Deus se revela Na Bíblia Como pai E ela falou Então Eu sou mãe Eu amo os meus filhos E eu não quero Que nenhum dos meus filhos Tenha medo de mim Então a primeira coisa Que eu quero te dizer É que a gente precisa Fazer uma separação Entre o que é medo E o que é temor E como eu disse O temor Ele envolve Admiração Respeito E em relação a Deus O nosso temor Envolve amor A segunda coisa É que é errada A ideia De que o temor Traz distanciamento O que a minha tia Queria dizer É Eu não quero Que meus filhos Tenham medo de mim Porque se eles Tiverem medo de mim Eles vão se afastar Eles vão ficar longe de mim E normalmente Se associa Essas duas coisas E nós temos Uma ideia Uma imagem distorcida De que o temor Traz distanciamento Mas na verdade O temor Faz como ali Provérbios 9 Diz Nós nos relacionarmos Com o santo Com o sagrado Da forma Correta E isso nos leva A intimidade E não Ao distanciamento Então temer a Deus Nos traz revelação Nos traz entendimento E o temor Nos ensina A como nos relacionarmos Com ele E isso nos aproxima E não nos distancia Salomão tinha intimidade Com Deus A ponto de Deus Vamos visitá-lo E dizer para ele Olha Me peça o que você Quiser Que eu vou Te dar Mas a falta De temor De Salomão O fato de Salomão Ter comprometido O seu temor Afastou Salomão de Deus Então não foi Então não foi Essa suposta Liberdade Do não temor Que aproximou Salomão De Deus Pelo contrário A falta de temor De Salomão Afastou ele De Deus E é por isso Que a Bíblia não diz Que a intimidade do Senhor É para aqueles que o amam A Bíblia não diz Que a intimidade do Senhor É para aqueles que o adoram Mas a Bíblia diz Que a intimidade do Senhor A proximidade O relacionamento íntimo E profundo É para aqueles que o temem Então lá no Salmo 25 Versículo 14 Diz assim A intimidade do Senhor É para aqueles Que o temem Aos quais ele dará A conhecer a sua aliança Outra versão Diz assim A intimidade do Senhor É para aqueles Que o temem Aos quais ele fará Conhecer os seus Segredos Queridos Eu lembro que Alguns anos atrás Eu li um livro Do John B. Vir Se eu não me engano O Recompensa da Honra E ele conta uma história Muito interessante Ele fala que ele conheceu Um grande tele-evangelista Tele-evangelista Dos Estados Unidos E ele fala que esse cara Antes de John B. Vir Conhecer ele Esse cara cometeu Alguns crimes Ele caiu em adultério E ele cometeu crimes Com violação de correspondência E ele foi inclusive preso E o John B. Vir Diz que um dia Alguém que conhecia Esse homem Esse pastor Esse tele-evangelista Chamou o John B. Vir E falou Olha John Eu vou visitar Aquele pastor Aquele tele-evangelista Na prisão E eu entendo Que Deus tem feito Uma obra na vida Daquele homem Ele tem encontrado Um lugar de arrependimento E eu gostaria Que você conhecesse ele E o John B. Vir Fala que foi Até a prisão E ele conheceu Esse homem E ele diz que Na primeira vez Ele já sentiu Que aquele cara Realmente tinha encontrado Um lugar de arrependimento Ele tinha se quebrantado Diante de Deus E ele estava Num processo De restauração E a partir daquele dia O John B. Vir Decidiu Visitar aquele homem Com frequência E ele falou Que numa dessas visitas Quando Ele criou um pouco Mais de intimidade Com aquele homem Ele chegou um dia Para ele E falou Cara Deixa eu Abrir meu coração Para você Ele falou Olha Eu era tocado Pelas suas mensagens Eu via Como você Amava a Deus Como você Transparecia Paixão pelo Senhor E ele falou Cara O que aconteceu Quando você Deixou de amar a Deus E disse que Esse pastor Respondeu Para ele Sem titubear E falou Nunca Eu nunca deixei De amar a Deus E o John B. Vir Falou Não Cara Peraí Você caiu Pecou Cometeu crime Você está preso Como você não parou De amar o Senhor E esse cara Olhou para o John B. Vir E falou assim Olha Eu nunca deixei De amar o Senhor Não foi a minha paixão Que eu perdi O que eu perdi Foi o Temor Mas até esse homem Ser pego Esse pastor Ele tentava Apresentar Uma imagem De alguém Que era Um homem de Deus Agora Presta atenção Querido Nessa sequência De acontecimentos Que é inevitável Para quem Entra nessa rota Quando São Lomão Perdeu o temor Ele comprometeu A sabedoria Comprometendo A sabedoria Ele abriu mão Dos limites Que o temor Estabelece Ele desobedeceu A Deus Ele se envolveu Com outras mulheres Que Deus havia proibido Ele abraçou A imoralidade Com essas mulheres Ele se envolveu Com mais de mil Delas E essa imoralidade E levou Ele a se Contaminar Com outros Deuses Escute um princípio Que eu vou te ensinar Aqui A imoralidade E a religiosidade São irmãs A imoralidade E a religiosidade Sempre andam De mãos dadas Pessoas que conhecem A Deus Mas que Deixaram o temor E comprometeram A sabedoria E o discernimento Normalmente Se tornam Pessoas Religiosas E elas Passam a brigar Para tentar Transparecer E mostrar Uma espiritualidade Que elas não Vivem mais Eu lembro Que alguns anos Atrás Eu fiz um texto Falando sobre Tatuagem E eu Como pastor De jovens Muitos jovens Me perguntavam isso E eu fiz questão De ter muito zelo Naquele texto Ele pode ser encontrado Na internet ainda E mostrar Todos os lados Mas o resumo Daquele texto Era o seguinte Olha Não existe Uma proibição bíblica Quanto a tatuagem Agora você tem que cuidar Você deve ter um zelo Para não escandalizar A Bíblia fala Sobre escandalizar Os pequeninos Eu falei Olha Se você mora Com seus pais Você está debaixo Da tutela deles Você precisa Obedecer Aos seus pais E você deve Seguir ao que Eles te orientarem Mas a verdade É que não existe Uma proibição Bíblica Sobre isso E apesar De todo o cuidado Que eu tive Um pai Entrou em contato Conosco E ele disse Olha Eu estou Muito preocupado Com aquilo Que você Publicou Eu acredito Que isso pode ser Um ensino Ruim E ele falou Apesar de eu não ver Realmente Como você falou Nenhuma proibição bíblica Ele disse Eu acredito Que toda tatuagem É um pacto de sangue E ele falou Olha Quando você faz Uma tatuagem Você esfola Sua pele E isso sangra E isso é um pacto De sangue E eu me preocupo Muito com toda Legalidade espiritual Maligna Que possa vir Sobre a minha casa Irmão Eu fiquei preocupado Eu procurei Atender esse pai Ouvir ele E responder ele Biblicamente Mas a verdade É que eu descobri Logo depois disso Que a esposa Desse cara Tinha acabado De descobrir Que ele tinha Vários casos Extraconjugais E tinha o hábito De contratar Prostitutas Para ter relações Com ela Esse cara Que estava Super preocupado Com o ambiente espiritual Da sua família Da sua casa E a verdade É que como eu falei A imoralidade E a religiosidade Uma coisa puxa a outra E elas sempre andam De mãos dadas Agora Tudo isso Começa Quando O temor ao Senhor É comprometido Querido Quem perde o temor Compromete Uma coisa Que é essencial Para a vida cristã E entra no lugar Muito Perigoso Se É sanção Comprometeu O seu temor E a Bíblia Diz que ele Não percebeu Quando o Espírito Do Senhor Já tinha se afastado Dele Eu gosto muito De um texto De Jeremias Onde Deus Está dando Uma palavra De bênção Para o povo E Deus Chega para o povo Através do profeta E diz Olha Israel Eu vou abençoar você Eu tenho uma palavra De bênção A seu respeito E olha que palavra Que é essa Jeremias capítulo 32 A partir do versículo 37 A palavra do Senhor Diz assim Certamente eu Eu os reunirei De todas as terras Para onde os dispersei Na minha ardente ira E no meu grande furor Eu os trarei de volta A esse lugar E permitirei Que vivam Em segurança Eles serão O meu povo E eu serei O seu Deus Olha a promessa Darei a eles Um só pensamento E uma só conduta Para que me temam Durante toda a sua vida Para o seu próprio bem E o bem de seus filhos E descendentes Farei com eles Uma aliança permanente Jamais deixarei De fazer o bem a eles E farei Com que me temam De coração Para que jamais Se desviem de mim Terei alegria Em fazê-los o bem E os plantarei Firmemente nessa terra De todo o meu coração E de toda a minha alma Assim É o que eu farei Queridos A promessa de Deus Para esse povo é Eu vou colocar o meu temor No coração de vocês E esse temor será sincero Para que vocês nunca se percam E se afastem de mim Queridos Essa é uma mensagem Não de condenação E de acusação Mas essa é uma mensagem De restauração A verdade É que o temor Do Senhor É uma marca Da intimidade E não do distanciamento O temor É uma marca Da revelação E da intimidade De Deus Se você Em algum momento Perdeu o temor Do Senhor E você Já não teme Que a ira Do Senhor Que o zelo Dele Caia sobre você Você precisa Encontrar um lugar De arrependimento Você precisa Buscar a intimidade Com o Senhor Você precisa Gastar O seu tempo Com Ele E não existe Como conhecer Deus de verdade Sem o temer Mas quando você Dá uma resposta De busca De arrependimento De intimidade A revelação De Deus Faz com que você Tema Não existe Como ter Uma revelação Verdadeira De Deus Sem temê-lo A verdade A verdade É que Deus nos ama De uma forma Que nós Provavelmente Nunca vamos entender Mas a gente Precisa entender Também Que nós não Podemos Brincar com Deus Na nova aliança Para eles Se não Continuarem Na incredulidade Serão enxertados Pois Deus É capaz De enxertá-los Outra vez Então essa mensagem Não é para te condenar Mas é para te chamar A um lugar De arrependimento Se você reconhece Que você perdeu O temor E eu garanto Para você Que se você perdeu O temor Do Senhor Essa não é a única coisa Que você perdeu Você está comprometendo A sua sabedoria Você deve estar comprometendo A sua santidade E com certeza Se você já não caiu Você vai cair Num lugar De religiosidade Salomão pediu Uma coisa só Ao Senhor E ele pediu bem Ele pediu Sabedoria Mas seu pai Davi Pediu uma coisa só A Deus também E eu garanto Para você Eu não tenho dúvidas De que o pedido De Davi O único pedido Que Davi fez Foi um pedido Muito mais excelente Do que a sabedoria Que Salomão pediu Salmo 27 Eu vou ler os versículos 1 e 4 Diz assim O Senhor é a minha luz Salmo de Davi O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem temerei Uma coisa Pediu ao Senhor E é o que eu procuro Que eu possa viver Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A bondade do Senhor E buscar a orientação No seu templo Salomão pediu bem Ele pediu sabedoria Mas a única coisa O que Davi pediu Que Davi pediu foi muito mais excelente Ele falou Eu não quero nunca Me afastar de você Eu quero que o meu coração Sempre seja com você Na sua casa E ouvindo de você a orientação Eu espero que essa mensagem Tenha abençoado muito O teu coração Toda vez que a gente Prepara esse ambiente Aqui o nosso convite É para que você não assista Só essa mensagem Mas para que você Aí na sua casa Preste o seu culto E essa mensagem Ela não tem valor Se você não der Uma resposta a ela Eu quero orar com você Senhor meu Deus Eu compartilhei Essa mensagem Da melhor forma Que eu pude O Senhor sabe Que toda essa verdade Ela está queimando No meu coração Mas eu sei que só O teu espírito Pode tornar essa palavra Viva, ativa Nós já lemos Esses textos Tantas vezes Mas a minha oração Nessa noite É que o teu espírito Torne a tua palavra Viva, ativa Eficaz E nós possamos Receber esse texto Com toda a pureza Como se fosse A primeira vez Que nós o estivéssemos Ouvindo E ouvindo Do Senhor Que o Senhor Nos ajude, Senhor A ter um coração Quebrantado Que o Senhor Nos ajude A encontrar A revelação Da sua pessoa E que o temor Do Senhor Sempre seja vivo No nosso coração Como Jeremias falou Para que nunca Nós nos desviemos Do seu caminho Visita esses meus irmãos Na casa deles, Senhor A tua palavra fala Que é o teu espírito Que nos convença Do pecado E nos conduza Ao arrependimento Traz um novo tempo, Pai Sobre a vida Desses irmãos Sobre a sua casa Sobre as famílias Que estão representadas Que o teu Espírito Santo Possa tocá-los Aonde eles estiverem agora Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Do pecado Todos os pecados Todos os pecados Que é o Espírito Santo